Olha a rapaziada Olha a rapaziada Vem dizendo no pé As cabeças te dando E como tem mulher Vejam todos os presentes Olha a empolgação Esse é o bapho da onça que eu trago gravado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Nessa onda que eu vou Olha a onda, é o bapho da onça Que acabou de chegar Nessa onda que eu vou Olha a onda, é o bapho da onça Que acabou de chegar Olha a rapaziada Vem dizendo no pé As cabeças te dando E como tem mulher Vejam todos os presentes Olha a empolgação Esse é o bapho da onça que eu trago gravado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Olha o que fica aí, gente Nesse carnaval não quero mais saber de ficar com você Mas nesse Nesse carnaval não quero mais saber de ficar com você Vamos brincar juntinhos Vamos brincar juntinhos Aguá na boca pra quem ficar sozinho A nossa vida não pode continuar Porque o nosso amor não pode se acabar A nossa vida não pode continuar A nossa vida não pode continuar Porque o nosso amor não pode se acabar Mas nesse Nesse carnaval não quero mais saber de ficar com você Mas nesse Nesse carnaval não quero mais saber de ficar com você Vamos brincar juntinhos Aguá na boca pra quem ficar sozinho A nossa vida não pode continuar Porque o nosso amor não pode se acabar A nossa vida não pode continuar Porque o nosso amor não pode se acabar Aguá na boca pra quem ficar sozinho Ei, 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 ei